Homem de Ogan do Terra Tech, exatamente onde hoje, mano, a gente vai fazer uns negócios diferentes, ó A gente vai usar aquele bloquinho que a gente encontrou no último vídeo, que é o... Fabricator, exatamente E a gente vai fabricar algumas coisinhas, entendeu? Mas antes eu só queria mostrar uma coisa pra vocês, ó Eu consegui um bloco novo É chato pra caraca, pronto Um bloco novo aqui Que ele é, mano, uma turbinona, velho É, eu tava jogando aqui offline, eu fiz uma missão E eu consegui dropar numa caixa ele O que ele faz, essa turbinona? Ela é meio que... Sabe aquela hora que você enrosca na montanha? Então, você aperta shift, ó Ela é a turbinona... Não, mesmo É, me capotou ainda Mas é pra isso, tá ligado? Ela tem um boostzinho pra te tirar das situações de prisão Num episódio antes do último, a gente descobriu um bloquinho chamado... Auto Miner E eu não sabia direito como funciona o Auto Miner Porque se você colocar o Auto Miner no chão aqui, ó Ele não faz nada Não faz nada Aí eu descobri... Tá valendo aqui Eu descobri também que se você segurar, ficar com o mouse em cima sem apertar aí Ele explica o que o bloco faz Mas basicamente o que você faz? Quando você quebra, às vezes, alguns recursos Ele fica esse negocinho aqui, tá vendo? Ó Se você coloca o Auto Miner em cima Olha que beleza Ele começa a minerar E o que acontece? Ele vai conseguindo os bloquinhos que você quer De tempos em tempos Ele vai minerando Olha lá, puff Saiu um bloquinho verde, tá ligado? E o que acontece com isso? Isso aqui é pra você conseguir o material Mas vamos supor Se você não tá craftando nada ainda O que você pode fazer? Basicamente eu pego uma refinaria aqui, ó Coloco ela aqui É... Vou colocar ela mais pertinho assim Eu vou colocar um desse cara aqui de Ressort Receiver Aqui nela Pra ele coletar aquele cara lá E do lado desse cara Eu vou colocar aqui Um Cannon Launcher Tá vendo? Aí o que eu vou fazer? É... Deveria ser do outro lado, né? É... O ideal era eu virar esse negocinho aqui, ó Pera aí Deixa eu pegar esse Cannon Launcher aqui E colocar ele aqui assim, ó Olha lá que bulezinha Aí o que acontece? Ele vai coletar, processar e lançar Ou seja Dinheiro infinito pra nós Eu não sei quanto tempo dura Esse esquema aqui embaixo Se for pra sempre É GG Aí o que acontece? O que eu pensei? Eu queria fazer mais dessas aqui E eu queria também Fazer mais bloquinhos E tudo mais, cara Então, ó A gente vai ter que setar O nosso Fabricator Que é aquele bloquinho aqui, ó Tá aqui, ó Fabricator Pra fazer ele Acho que eu tenho Eu tenho uma refinaria aqui Beleza Tem refinaria, tá show Ó, vou colocar o Fabricator Virado pra cá, mais ou menos Opa Não, pega o Fabricator Colocar ele no chão aqui, fi Coloca ele aqui Ó Eu queria virar ele, mano Pera aí Isso, mais ou menos aqui assim mesmo Por quê? Que quando ele jogar as peças Esse meu negócio vai ser capaz de Captar a peça e jogar no meu inventário Show de bola Eu vou colocar ele aqui também Alguns converzinhos Pro lado Cadê o negócio dele Eu só acho a câmera Desse jogo meio zoado Tá ligado? Beleza Vou colocar aqui E aqui na frente Eu vou colocar um silo, ó Show Vou colocar mais alguns conveyors Saindo do silo aqui Porque aqui A gente vai colocar uma estação de recebimento De coisa automática Só que pra cá Eu vou pegar mais silo aqui assim Pá Pá Eu vou colocar também uma refinaria Show Aí, ó Refinaria, show Por que uma refinaria e tudo mais? Porque a gente vai ter que usar Parte dos blocos pra craftar ali Eles são refinados Então a gente coloca uma outra coisinha aqui, ó Show E que tipo de bloco isso aqui crafta? De tudo, mano De tudo Só que Que nem Eu queria craftar esse cara aqui, ó Uma outra cabine Pra gente construir um robozinho De reconhecimento de campo Porque Tá muito difícil andar com esse cara aqui Ele é muito pesadão Então eu queria um cara mais rápido Pra fazer um cara mais rápido O ideal Era eu ter uma cabine nova Porque essa cabine de AI Ou seja Ela controla aqui nessa torre aqui Que é uma torre automática Essa aqui E essa cabine aqui da Geocorp Ela é muito ruim, cara Porque ela não tem Ela é muito grande Então ela fica muito exposta Quando você faz algum carrinho Então eu queria a pequenininha O problema é pequenininha Que a gente precisa desse cara aqui Erudian Erudian é beleza É aquele bloco verde Que a gente tá pegando lá Com o Miner Isso é show A gente precisa desse cara aqui Plumbia O Plumbia é beleza Porque é o bloco Que a gente já achou Durante as missões E ele é meio fácil de conseguir Só que tem esse cara aqui Que é o Rodius O Rodius é um bloquinho Que a gente não achou até agora Ele é encontrado Junto com esses outros minérios Às vezes o minério Fica brilhando E você consegue achar Embaixo desse minério brilhando Você consegue esse Rodius E dá pra colocar também O Minerzinho No lugar que fica Que nem ali Tá lembrando Ele fica um negocinho De Rodius embaixo Então a gente tem que Achar esse Rodius Pra craftar um outro desse Pra fazer um robô de reconhecimento O ideal é a gente também Aprender a fazer outro Crafter Se der pra fazer Porque esses blocos De manufatura Eles são mais complexos Fabricator Ah, o Fabricator Não é muito não Ah, ele tem Carbius O Carbius é mais ou menos Igual a esse cara aqui Do Rodius Eles não são achados Nesse bioma aqui Por isso que eu preciso De reconhecimento e tudo mais Então, cara A primeira coisa que a gente tem que fazer É tentar focar nisso aqui Mas como eu disse Pra focar nisso Eu já preciso De um robô de reconhecimento Então o ideal É a gente construir um robô Só que o que eu tava olhando É que eu não tenho Roda legal Pra fazer um robô de reconhecimento A roda bacana pra fazer É essa aqui, ó Bumper Wheel Porque isso aqui Faz andar o carro muito rápido E dá pra gente fazer Um carro razoavelmente grande Com ela E isso é muito bom Tá ligado? Só que eu tenho 3 Eu preciso de 4 Aí não tem jeito Então vamos ver como que faz aqui Nesse robôzinho aqui A quarta roda Ó Essa aqui Bumper Wheel A gente precisa de 6 plumbia E 6 rubber Rubber é fácil de conseguir Porque a rubber A gente dropa a seiva da borracha A seiva da árvore E a seiva da árvore A gente consegue fazer rubber Quando processa Tá vendo? Esse cara aqui, ó A gente faz rubber com ele Tá ligado? Então a gente tem que pegar Aqui são 6, né? Vamos pegar esses caras aqui A madeira a gente também tem que A gente podia até usar Porque tem muito bloco Que usa madeira, entendeu? Então a gente pode deixar Madeira refinada Principalmente Caraca, não vai cair borracha, mano? Sério mesmo? Ó Tá duro Ah, tem uma aqui, ó Deixa eu levar isso aqui pra lá Pra gente processar Bonitinho Ó A gente pode jogar o bloco direto Por aqui Ou a gente joga aqui No refinaria E processa ele Deixa eu pegar esse outro aqui, ó Show E esses caras Eles ficam ficando tudo Esperando no silo Tá vendo? Esse aqui é a borracha, ó É o rubber Beleza Deixa ele aí Show Essas madeiras aqui Eu vou jogar pra refinar normal mesmo E vender elas Porque é muita madeira Beleza Consegui umas seis aqui Tem duas processando lá E tem quatro aqui Então vamos jogar esses caras aqui também Eu vou jogar todos pra processar Agora que tem pouquinho, ó Vai demorar um pouquinho Porque tem pouco espaço ali, entendeu? Não tem buffer Ó E ele vai ficar estocado tudo aqui, mano Dá pra estocar muito bloco ali, entendeu? Então não fica muito preocupado, não Show de bola Tá vendo? A gente vai ter as borrachinhas e tudo mais Então a gente vai conseguir os seis negócio Peraí, ó A roda A gente conseguiu esses seis caras de rubber aqui já Só que a gente precisa de plumbia e ingot Eu lembro que a gente já conseguiu plumbia E foi meio pé no saco de achar Então eu vou ter que sair pra procurar Galera, eu acho que eu achei, ó Isso aqui eu acho que é plumbia Acho que é, mano Tá, deixa eu ver só Vamos com esses caras aqui Beleza Eu acho que eu tenho o suficiente de plumbia Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar É, galera Tá com cara de ser plumbia mesmo Tô tirando manualmente aqui os negocinhos Porque eu não quero que lote meu sistema de madeira, tá ligado? Apesar que a gente pode fabricar os negocinhos lá Pra guardar madeira depois, entendeu? Eu poderia até colocar Eu tô achando que valeu mais a pena eu trocar esse cara aqui Por esse cara aqui, ó Boladão Porque ele aguenta mais itens, tá ligado? Olha o tanto de item que tem ali no meio, tá vendo? Olha ali E beleza Agora a gente pode vir aqui e mandar craftar nossa rodona Tem 6 e 6 Só vamos, ó Ele começa a puxar automaticamente do silo Tá vendo? Tá estocado ali Tanto a plumbia como o negócio Ele vai usar 6 de cada E a gente vai conseguir produzir o nosso rodão Legal Tem um outro BO, cara Que eu tava dando uma olhada Eu olhei errado Eu olhei o fabricator Olha, o rodão tá bom Tá top Eu tinha olhado o fabricator Mas o que eu queria, na verdade, é um miner Cara, o miner é facinho de fazer, mano Só titânia, ingot Plumbi Plumbi, ingot E crystal Bacana, mano A gente pode... Ó Deixa eu pegar Acho que eu tenho plumbi ali ainda Tem Vou pegar titânia, ingot Que é o azulzinho E... E o Loon Esse douradinho aqui, mano O azulzinho é fácil de achar, velho Ó o azulzinho aqui, ó Show, mano Pegar o azulzinho aqui também Hum Cara, madeira Sempre é um problema, né, mano Madeira é sempre um pé no saco Tá ligado? Mas é legal que a gente descobriu Que é muito mais fácil de craftar Aquele negócio de plumbi Do que a gente imaginava Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer um miner de plumbi E colocar lá onde a gente achou a plumbi Que eu acredito que fique no chão E colocar algum lugar pra armazenar Essa plumbi também, entendeu? Mano, olha o tanto de... De coisa de fibra que a gente tem Quando eu começar a lutar muito, cara Você pode fazer isso aqui, ó Você pode vir aqui E mandar fazer esse cara aqui, ó Craft Isso aqui ele vai jogar tudo num bloco A gente não tem aí no bloco Pra desprocessar isso Mas ele acumula e joga como um item Então ele começa a esvaziar o seu sistema Quando você não quer mais algum tipo de item Tá ligado? Principalmente quando você tem alguma coisa Que nem que você não tá usando E tá ocupando espaço Olha lá, saiu ali, ó Que beleza Ah, ele estoca dentro do meu inventário Dá nada Tranquilo Dá até pra fazer mais um daqui a pouco Olha o tanto que tem ainda Que show Beleza Então a gente conseguiu os outros Coisas a gente consegue fazer aqui Um auto miner Craft Olha lá que show Nossa, mano Essa máquina é boa demais, véi Show de bola Tá, eu queria ver como é que faz Um desse silo também Eu queria fazer um silo desse, cara Porque esse silo que a gente vai conseguir guardar Silo filtrado, mano Da hora Três borrachas Esse é fácil E esse silo grandão Nossa, maldito Precisa desse negócio aqui E se a gente fizesse silo menorzinho mesmo? Será que vale a pena? Vamos lá fazer um Vamos lá fazer outro Talvez a gente consiga armazenar nesse cara aqui Aí depois a gente vai buscar com alguma coisa Tá ligado? Vamos voltar lá naquele negócio de plume Vamos ver se a gente acha onde a gente achou a plume É, galera Tô achando que a plume Não fica veia de plume Tem outra plume aqui Vamos tentar minerar ela Era pedra só mesmo Ai, ai, tio É muito difícil ver a plume Porque ela é da mesma cor da pedra Quase, tá ligado? Eu sei que a plume que a gente ia quebrar Naquela hora era aqui Tá vendo? E não ficou nenhum negocinho embaixo, cara É, ele não ficou uma marcaçãozinha Aí é triste, cara Deixa eu ver se o azulzinho fica Acho que o azulzinho não fica também não, mano É, não fica não Acho que esses minérios a gente só É só achando mesmo Ó, beleza, galera Agora a gente vai craftar Um carrinho baixo custo Pra exploração Então eu vou começar Vou fazer o seguinte Vou pegar aqui primeiramente Esse cara aqui Que é o que a gente tem por enquanto Eu vou fazer ele meio grandinho Então deixa eu pegar ele aqui, ó A gente seleciona ele Tá vendo que a gente vai selecionar o carrinho agora? Deixa eu pôr no B Cara, essa carcaça Esse controlador Pra andar com ele É horrível Ele é muito ruim, cara Ele é todo bugado Mas vamos lá Vamos colocar um bloco aqui Vou fazer com um blocão Porque é isso que eu tô falando Tá vendo que não dá pra colocar bloco na frente dele? A gente tem que dar a volta nele assim, ó E é por isso que ele fica meio grandão, tá ligado? Eu podia até fazer o seguinte Eu podia fazer com esse bloco aqui, né, mano? É, mas ele ia ficar meio grandão também, mano Não tem jeito, cara Deixa eu fazer com esse blocão aqui Mas vai ser baixo custo Pra fazer isso aqui Vamos colocar as rodonas nele Que a rodona também não é cara de ser feita, entendeu? Mais ou menos cara E cara, só com isso aqui, vocês vão ver Que olha a velocidade desse carro, mano Ele é muito mais rápido que o meu, entendeu? Eu não sei se é porque ele é mais leve e tudo mais Mas ele é muito melhor que o meu Eu podia fazer o seguinte Eu podia tentar trocar as rodas do meu E ver se ele fica mais rápido O problema é que são seis rodas, o desgraçado Não vou com esse aqui mesmo Baixo custo Deixa eu colocar umas armas nele aqui Só pra não ficar desarmado, menino, né? Pronto Esse cara aqui vai ser nosso cara de reconhecimento Bom, ele é bem armado, menino Bem armado É capaz de ter mais arma que o meu outro Monstro Um monstro Tá ligado? Tá, vou até salvar ele Se você não sabe como salvar um carrinho É só você colocar aqui Batedor de reconhecimento Batedor Batedor 1 Vamos guardar aqui, ó Dar um save Se eu quiser eu posso dar o upload dele também Pra Steam Shopping Vocês conseguem baixar que ele joga Terra Tech Entendeu? Ah, uma coisa que eu preciso nele muito importante É radar, cara É sempre importante ter radar em qualquer um dos Dos coisas que você faz Vou colocar dois radares aqui Vou colocar umas luzinhas aqui Só pra ficar bonitinho Vou colocar umas sirenes aqui do lado Ah, batedor boladão Show Vamos procurar agora Alguma coisa interessante com esse cara aqui Vamos ver se a gente acha algum bioma Alguma coisa do tipo Lembrando que a intenção desse cara aqui Não é batalhar Então eu não vou ficar entrando em briga com os caras não Tá ligado? Eu só vou sair correndo Como ele é rápido Essa é a vantagem dele Olha aí, galera Andando bastante pro norte Olha o que eu achei Um deserto, mano Uh E talvez isso aqui seja o que eu precise Tá vendo que ela tá brilhando? Plum Beach Steam Ah, isso aqui é Plum Beach Pena que eu não tenho Eu não vim com outro cara O que que é isso? É um mini, né, mano? Aí não dá pra mim, né? Não dá pra dele também Caraca, velho É o deserto, mano Aí é show, hein, cara É isso que eu precisava Será que a gente vai achar Aquele outra categoria de carro aqui? Porque eu lembro que a outra vez Que eu joguei Terratec Eu achei no deserto Caraca, mano Eu não quero ficar brigando, velho Que isso, mano? Invasão? Como assim invasão, mano? Tá maluco? Eu vou sair vazado daqui Isso que eu vou fazer Sai Ih, caraca Aí aqui tá ruim até pra mim, mano Vou sair vazado isso aqui Porque eu não quero saber De invasão, não, mano Com esse carrinho aqui, não Ó, tá vendo que aqui As pedras brilham, então? É isso que eu queria Talvez valha a pena A gente voltar lá Pra minha base Vim aqui com o outro O outro carrinho E começar Começar a explorar com ele Porque tem muita coisa interessante No deserto E esse cara aqui Ele não é um cara de batalha Entendeu? Ele é um cara Ele é meio porcaria Tá ligado? Ele é só pra andar rápido Basicamente Nem pra subir morro Essa coisa presta Olha ali Tem uma estação de troca ali, mano Deixa eu chegar nela ali Pra ver se é a estação Também do Gessoul É, a mesma coisa, mano É a mesma estação de troca Mas aqui talvez seja Um bom lugar Pra gente começar A construir alguma base Alguma coisa, velho Talvez seja interessante Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu pegar aqui Alguma tecnologia Que consiga Enfincar no chão Aí, ó Só pra fazer a marcação, ó Deserto Ah, moleque Ah, moleque Beleza Tenho uma marcação no deserto Agora posso voltar pra minha base Eita, mano Olha a invasão ali O que que é Nossa, mano Tem cinco segundos Nossa, devia ter ficado aqui, velho Tá vendo o carrinho Com tecnologia nova, mano Olha aí, mano Um monte de tecnologia Não Agora sim Com esses caras aqui Eu vou conseguir fazer Um cara de reconhecimento Deixa eu só dar um jeito De pegar as coisas aqui Essa aqui é a tecnologia Que eu queria, galera Ó Vamos puxar todas essas peças Pra cá Nossa, tem arma nova Peça nova Esses blocos São mais leves Se eu não me engano Que os outros E as rodas Elas são mais rápidas Pra fazer um carro De reconhecimento Dá pra fazer um carro pequenininho Então eu tava certo mesmo, cara No deserto Que a gente encontra A tecnologia do A outra tecnologia Talvez seja por isso Que da outra vez Que eu joguei Terratec Eu consegui O coisa mais rápido Ué Cadê minha marcação, mano? Cadê minha outra base, mano? Era pra tá marcado lá embaixo É, galera Eu não sei o que tava acontecendo Na verdade Eu descobri o que aconteceu no mapa Ele some Quando tá muito longe Ele some Aí você tem sistema De coordenadas Também embaixo Que você pode pegar Então eu fui lá No meu vídeo Olhei as coordenadas E fui voltando pra base Aí eu achei Achei pra voltar pra lá É mais fácil Porque a gente sabe Que tem que ir pra norte E depois de um tempo Vai aparecer pra gente A base, entendeu? Mas, galera É isso, ó Nossa coisa de reconhecimento Funcionou até Só que, mano Desculpa, velho Isso é muito ruim, velho A gente vai construir depois O novo carrinho de reconhecimento Que vai ser com a nova tecnologia Que a gente descobriu E vai ser muito mais bolado Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo aqui De Terra Tech Se gostou, como sempre Não esquece de deixar o like Não esquece de se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo Pra me ajudar E mostrar pra galera O meu conteúdo de Terra Tech É isso aí, galera Muito obrigado a todos Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou Fui!